Olá gente, como vai? Hoje eu trouxe esse lindo bolo de casamento fácil de fazer para você já pôr a mão na massa e começar a praticar. Eu tingi uma pasta americana de vermelho, mas poderia ser de qualquer outra cor, nesse caso vermelho, né? E fiz uma coxinha para ser o centro da minha rosa. Massagiei várias bolinhas de pasta americana para fazer cada pétala. Você pode contar aí umas 5 a 7 bolinhas de pasta americana que serão as nossas pétalas. Vou fazer aqui várias vezes para vocês aprenderem. Aqui a gente sempre afina a parte superior da pétala para ficar, dar o movimento da rosa, né? Mas eu vou fazer aqui várias vezes e vocês vão ver. Essa é a maneira mais simples de fazer. Vamos cortar em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 com a que ficou na minha mão. Se você sentir as pontas dos dedos meia úmida, faça uma buchinha com o Perfex e um amido de milho. E não vai deixar colar, vai desprender da mão. Massageiei a ponta e enrole na coxinha que a gente já deixou pronta para fazer o miolinho da rosa. E por assim em diante eu vou fazendo cada flor. Voltando atrás e explicando. Essa é uma técnica, mas existem muitas outras. Essa seria a mais básica. Massageiei, afine a parte superior que será a parte fina da pétala e encaixe intercalando uma com a outra. Novamente. Quantas vezes necessário for. E assim, quanto mais você colocar a pétala e for abrindo, maior será a sua rosinha. E assim, quanto mais você colocar a pétala e for abrindo, maior será a sua rosinha. E assim, quanto mais você colocar a pétala e for abrindo, maior será a sua rosinha. E assim, quanto mais você colocar a pétala e for abrindo, maior será a sua rosinha. E assim, quanto mais você colocar a pétala e for abrindo, maior será a sua rosinha. E assim, quanto mais você colocar a pétala e for abrindo, maior será a sua rosinha. E assim, quanto mais você colocar a pétala e for abrindo, maior será a sua rosinha. E assim, quanto mais você colocar a pétala e for abrindo, maior será a sua rosinha. E assim, quanto mais você passar a pétala e for abrindo, maior será a sua rosinha. E olha que o r substitute. Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal